Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom of my right side. At the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs de Cristo. Uma das perguntas que fiz já há muitos anos atrás, e se calhar muitos de vocês já fizeram, é porquê que Deus criou o Lúcifer, criou o Diabo, não é? Se o Diabo não existisse, não haveria pecado e o mundo era melhor, não é? Porquê que Deus criou o Lúcifer? Ora, a gente tem que saber que Lúcifer era um Anjo bom. Portanto, Deus no princípio criou Anjos, antes de criar a nós, criou Anjos. Mas porquê Anjos? Porquê esta criação de Anjos, destes seres celestiais? Porquê que Deus decidiu criar estas criaturas, não é? A resposta é que Deus realiza quase tudo através de instrumentos. Esta é a sua escolha e prerrogativa divinas. Por exemplo, porquê que o Sol, porquê que a luz que recebemos aqui na Terra, que é preciosa, não é? É através de um Sol, é que é o corpo celestial. Porquê que Deus não criou outra coisa que desse luz? Ou, sei lá, um outro corpo celestial, ou um holofonte gigantesco, sei lá, uma coisa assim. Porquê que podia vir esta luz de uma fonte qualquer mesmo, até do próprio céu ou da sua própria, enfim, essência, podia enviar luz para nós? Mas não. Decide através de um Sol, de uma estrela que está constantemente queimando, não é? O Sol é uma estrela que tem tanto gás, portanto, volato, vai queimando, por isso é que vai dando luz. Porquê que Ele decidiu assim? Porque foi assim que Ele quis, foi para este método que Ele quis, não é? Ele tem este poder ou tem esta decisão e Ele quis que fosse desta maneira. Porquê que, por exemplo, Deus falou muitas vezes ao seu povo através de perfeitas, não é? Usando, perfeitas, usando-se pobres seres humanos para comunicar aos outros seres humanos. Porquê que escolheu o seu filho, porquê que escolheu a cruz para que o seu filho pagasse os nossos pecados, não é? Portanto, Deus usa de instrumentos, não é? Ele usa de instrumentos. Portanto, os anjos também são instrumentos. A palavra anjos quer dizer mensageiros, não é? Por isso é que a gente vê anjos aparecendo a várias pessoas, não é? Se a gente lê a Bíblia, por exemplo, a mais famosa passagem que as pessoas assumem, ou lembrem-se de uma aparição do anjo, é a anunciação de Maria, não é? Quando o anjo vai anunciar a Maria, que ela será um instrumento, lá está, para dar à vida o filho de Deus, não é? Portanto, Deus usou aquele anjo, o anjo Gabriel, para comunicar a Maria esta divina mensagem. Portanto, quem era Lúcifer, então? Porquê que... Então, está aí a resposta. Deus porquê que criou os anjos? Então, quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo bom. Deus criou tudo, tudo bom. Não podia ter criado nada de mal, não é? Porque senão não seria um Deus perfeitamente bom. Deus criou tudo de bom, incluindo os anjos. Só que, a certa altura, houve um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer, por exemplo, o próprio nome, quer dizer, Lugos, quer dizer, transportador de Lugos, aquele que carrega a Lugos, era um anjo bom, mas foi uma altura que rebelou-se contra Deus. Não vou aqui revelar de tarde o que é que consistiu esta rebelião, porquê que se rebelou. Isto será no próximo vídeo, desde então não perquem, para saber porquê que Lúcifer rebelou. Então, houve, ele se rebelou, também juntou-se outros anjos que eram da sua opinião. Portanto, houve uma grande quantidade de anjos que se juntaram-se a Lúcifer, rebelaram-se contra Deus e logo, pronto, perderam aí a comunhão com Deus. E quando se perde a comunhão com Deus, não se pode estar ao redor dele, não é? Então, aí, Deus não teve outra hipótese de não afastar estes anjos. Por exemplo, quer dizer, expulsando-os da sua presença, da sua expulsão dos do céu. E foi aí que eles se tornaram-se anjos maus, se tornaram-se demónios. E foi aí que se criou o inferno. Lá está, o inferno foi criado inicialmente. Foi depois, posteriormente, com esta rebelião destes anjos literários pelo Lúcifer também. Mas lá está, mas depois a gente... Lá está, vamos já a tal pergunta. Mas porquê que então Deus destruiu logo Lúcifer quando o se rebelou? Porquê que não limpeu ele de vez da existência? Porquê que, não é? Porque assim, lá está, teria impedido todos estes sofrimentos que passámos neste mundo? Porquê que Deus não fez isto, não é? O que eu acho é que... Acho que não seria justo. Porque... Lá está, imaginemos... Qualquer um que se rebele contra Deus, Deus destrói. O que é que os outros anjos iriam pensar de Deus? Eles iriam chegar à conclusão, bem, não se pode constimular a Deus, não se pode ir contra Ele, porque Ele vai destruir logo, não é? Se não seremos logo destruídos, não se faz nada. Então, em vez de os anjos adorarem a Deus por amor a Ele, iriam adorar a Ele por medo. Por medo de serem destruídos. Por medo de perder a comunhão, não é? Então, perdo-se aí aquele amor livre. Lá está. Então, Deus criou aí um ser que fosse capaz de resistir a Ele, porque Deus quer que as suas criaturas o adorem de livre vontade, de livre escolha. Não por medo, mas por amor, amor livre, amor total. Quer dizer, se fosse um Deus, assim, dessa maneira de aniquilar todos que fossem contra Ele, Deus não seria um Deus de amor, mas sim um manipulador. E é por isso que somos livres, meus irmãos. Somos criados na imagem de Deus. Deus é livre, portanto, somos livres, está bem? E somos livres de escolher amar a Ele, estar do lado do bem, fazer o bem, ou estar do lado de Lúcifer, de Satanás, do Diário, do lado do mal. Ok, meus irmãos? Por isso é que somos livres, assim, quer? Um Deus de amor deixa as suas coisas livres. E nós é que temos a escolha. Ou estamos em comunhão com Ele, ou não estamos. Refletem acerca disto, meus irmãos. E espero que este vídeo tenha elucidado alguma coisa a vocês, tenha respondido a essas perguntas que são realmente profundas, não são fáceis de responder. Dou esta lenta a vocês. Não é para cantar o próximo vídeo. Vamos falar acerca dessa tal rebelião de Satanás contra Deus. Vamos ver o que é que se passou. Ok? Até para a semana, se Deus quiser.